Eu vou a tomar, eu vou a tomar, eu desejo a amar Deus é cê e a tomar, me chama ao mar Que eu vou pra me dar um seu amor Pra que eu possa ser lindo Na verdade eu vencer Quantas vezes tem que ficar No voando meu céu Novo de amor até Um rastelo de aneiro Na quebrada da maré Novo de amor até Um rastelo de aneiro Na quebrada da maré Um rastelo de aneiro Um rastelo de aneiro Um rastelo de aneiro Um rastelo de aneiro Sei que é para e mandar Que eu vou olhar Que eu vou olhar Meu jardim pra marcar Me chamar Que eu vou Que eu vou Pra me dar seu amor Que eu possa ser lindo Mas na verdade eu vencer Quantas vezes tem que ficar Do voando meu céu Novo de amor até Um rastelo de aneiro Na quebrada da maré Do voando meu céu Novo de amor até Um rastelo de aneiro Na quebrada da maré Do voando meu céu 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 Novo de amor até Um rastelo de aneiro Na quebrada da maré Do voando meu céu Do voando meu céu Do voando meu céu Do voando meu céu Um castelo de areia na quebrada da varé Oh, yeah, yeah, de guiado Oh, yeah, yeah, de guiado Lutuando pelo céu Assim a volta desejar Louco de namorada Que faça louca Pelo amor Meu Deus, é de dar maracá E me chama E eu vou E eu vou